Oi galera do KidsFan! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui muito animados porque nós vamos fazer uma coisa super divertida. É isso aí, nós vamos meio que espionar as crianças, né? É isso aí galera, hoje a Ju e o Breno vem aqui pra Mansão KidsFan e nós vamos espionar eles, descobrir tudo o que eles falam, tudo o que eles planejam, tudo. O que eles conversam, né? Porque normalmente quando eles vêm aqui pra Mansão KidsFan eles chegam e vão lá pro quarto das crianças. Ficam lá conversando muito tempo, depois eles descem e jogam videogame, né Rafa? Isso aí, eles gravam com a gente e tudo mais. Então... Nós vamos nos esconder lá e ficar o máximo de tempo possível até eles chegarem, né? Pra, sei lá, a gente descobrir alguma coisa. Descobrir alguma coisa, galera. E tudo que a gente vai descobrir a gente vai contar pra vocês. Então, se você gostou dessa ideia e quer descobrir com a gente, assim, o que as crianças conversam, a gente já deixa o like, né? Isso aí galera, capricha no like. A nossa meta é 80 mil likes pra esse vídeo. Bate a meta de likes porque a gente pode espionar também Stephanie Rebou. E será que eles conversam? Será que eles conversam de alienígena? Porque o Rebou tem medo de alienígena, né? Pode conversar de fantasmas. Bate a meta aí embaixo, se inscreve no canal também, porque você tem que se tornar um kids, fã de cartelinha. Tem que se tornar, né amor? Tem que se tornar, tem que ser inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, se inscreve. E se você quer assistir... Se prepare e vamos nessa! E galera, a gente tem que fazer uma coisa assim, ó. Quando eles estiverem chegando aqui, a gente tem que falar com eles normal, assim, de boa. E depois a gente tem que subir pra lá e aí entrar por fora, pelo lado de fora. Mostra pra eles aí, amor. Ali, gente. Nós vamos entrar por ali. O nosso quarto é ali e o das crianças é ali. Então a gente vai pular dali até lá. É isso aí. Não é difícil, a gente já fez isso por uma trollagem da Ju, né? Que deu até certo. E o que a gente vai fazer também, Rafa? E a gente também vai esconder essa câmera aqui lá dentro, galera. Ela é bem pequenininha, ou seja, eles não vão perceber. Então eles já estão chegando. A gente tem que esconder essa câmera aqui antes que eles cheguem. Logo que eles chegarem, eu vou correr, vou ligar essa câmera aqui, né? Vou deixar ela ligadinha. E vou voltar pra falar com eles, normal assim. E aí o vídeo começa pra gente investigar o que eles vão falar, né? Rafa, tá ansiosa? Eu tô muito ansiosa, galera. E uma coisa que eu tô mais ansiosa ainda é dia 14, que nós estaremos em São Paulo pra dar autógrafo pra vocês lá no Shopping Center Norte. Todas as informações estão aqui na descrição. É isso aí, galera de São Paulo. Espero todo mundo lá. A gente chega lá 3 horas no Shopping Center Norte. Mais pra pegar a senha. Pode ser antes. Então olha aqui na descrição. Todas as informações estão aqui. E galera de Minas Gerais. Primeira vez que nós vamos lá em Minas Gerais, né? Fazer uma tarde de autógrafos. Então vai ser muito bacana também. No Shopping Pátio Sabasse. É dia 15 de setembro. Então a gente espera todo mundo lá. As informações também estão aqui na descrição. Então vamos lá, galera. Vamos lá esconder a câmera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. E galera, pra quem é novo aqui no canal e não conhece o quarto das crianças, ele é assim, ó, gente. São 5 camas. 3 aqui e 2 aqui. E calma aí. Olha só. Caraca, isso daqui é a madeira da cama, tá? Da última vez que eles vieram, eles devem ter quebrado a cama. Será? Ué. Vamos ver. Será que eles quebraram e deixaram assim? Só pode ser. Tudo bonitinho? Deixa eu levantar. Ah lá, viu? Me falei? Olha aqui. Que isso? Olha isso. Tá despedaçado. O que que eles fizeram? Tá despedaçado. Que isso, quebrou muito. Quebrou muito, galera. Tá, mas vamos continuar antes que eles cheguem, vai. Gente, olha só como eles deixaram arrumadinho. Tem carrinho de controle remoto no chão. Tem. Eu tô ainda abismada com isso aqui, galera. Isso aqui é pra que os negócios de matar vampiros, sabe? Isso, é. É, aqueles taques de madeira. Vampiro nem existe. Galera, é muito importante deixar essa porta aberta aqui, ó, assim. Porque a gente consegue gravar e escutar pra escutar o que eles tão falando, né? Senão a gente não vai conseguir escutar. Isso, deixa aberto, deixa aberto. Se o nosso objetivo tiver passar, é melhor deixar a outra. Porque essa daqui, senão eles vão ver a gente passando, né? É verdade. Agora a gente vai esconder a câmera e eu tava pensando em colocar ela tipo assim, ó. Aqui assim? Aqui assim. Aí bota esse controle aqui na frente. Ótimo. Já tá ótimo. Eles não... Não dá pra ver, não tem como. Desconfiar. Olha só isso aqui. Não dá nem pra ver, galera. Câmera pretinha assim, não dá pra ver nada. Imagina você tá sentado aqui. Tá vendo alguma câmera? Não tem como. Não dá pra ver. Então agora a câmera já tá posicionada. A gente vai só ajustar assim um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, pra ver o que que pega o quarto todo. E aí, assim, quando eles chegarem, a gente vem aqui, liga essa câmera pra bateria não acabar que começa essa investigação, né, Rafa? O que que você acha que vai acontecer? Gente, eu não sei. Eu espero que eles, assim, revelem coisas pra gente ter coisa legal pra mostrar nesse vídeo pra vocês. E também que eles conversem sobre como quebraram essa cama, né? Porque a gente já tinha falado que não podia pular na cama, mas pelo jeito, o que que eles fizeram? Eles quebraram a cama em três partes, eu acho. É quase impossível fazer isso só sentando e pra dormir, sabe? Provavelmente eles ficaram em cima da cama. Bom, agora vamos esperar. Agora vamos esperar. Ah, eu ainda tô posicionando a câmera aqui numa posição perfeita. Galera, eles chegaram. Chegaram, chegaram, chegaram. Eu tava até comendo bala. Bora, 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 bora. Aqui, aqui. E aí, Ju. E aí, Ju, vai, 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 abre, abre. Entraram, entraram. Vou parar de fumar, tá? Tá, tá, para, para. A câmera lá do quartinho, no quarto dela já tá fumando. Já tá fumando. A gente já tinha colocado, porque a Rosane avisou. Vai, vai, vai. Desliga, 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 desliga. Eles tão subindo. Respira. Eu não sei o que eles tão fazendo já. Eles ficam disputando pela cama. Ah, é, quem fica com qual cama? É. Olha, tá. Olha. É assim que eles quebram a cama. Pra quebrar a cama. Vamos ver se será que dá pra ir por aqui? Dá pra ver, olha só. Olha. Olha só o que eles tão fazendo. Na câmera escondida, tá dando pra ver, tá vendo? Travou, travou. Eita. Será que parou de fumar? Será? Vamos subir. Vamos subir. Vai, vai, vai. Eita, vai. Ai. Bate a cabeça no teto. Ai, bati a cabeça no teto. No teto? Aham. Ai. Olha o ursinho. Aqui. Galera, a gente vai pela sala que tem lá em cima pra atravessar pelo quarto deles. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos lá. Bora, bora, bora. Agora, ó. Agora a gente não pode escutar a gente, hein, amor? Não, não importa. Você já viu como é que tá aqui embaixo? Cara, que é o chão novo. Olha aqui. Fazer uma madeira. Também tem o quarto da Stephanie, do Reboco. Quando eles vêm pra cá, eles ficam naquele quarto. Dali tem uma visão ótima pro quarto das crianças. O que você acha? Profere por aqui logo? Melhor por aqui. Então depois a gente vai pra lá tentar. A gente tenta de lá, tá? Tá. Então bora, bora. E vai primeiro. Vai, vai você primeiro. Vai você. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Essa é uma daqui. Bem, vida. Oh. Oh, my gosh. Gente, a gente tem que passar lá pro outro lado. Eles estão ali fazendo alguma coisa, mas a gente tem que ir pra lá. É. Porque só lá a gente vai conseguir ver o que estão fazendo. A gente consegue ver e mostrar pra você. Larga meu telefone! Larga meu telefone. Por que será que o Bruno pegou o telefone da Ju? Não sei. Vai, 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 vai. Vê se dá. Vai, vamos, vai. Vamos jogar o chinho aqui. Bem alto. Tá caro o negócio aqui. Eles fecharam. Eles fecharam a porta. Agora. Ferrou, ferrou, ferrou. Eles fecharam a porta. Eles fecharam a porta. A gente vai tentar ir pro outro lado. Por que é que eles fecharam? Eles fecharam. Eles sempre fecham a porta. Eles não gostam de ficar com a porta aberta. Mas vai logo, vai logo, vai logo. Que eles vão abrir. Vai logo, vai logo, vai logo. Tu viu que no Forte West tá com o negócio lá do... Naquele negócio lá. Eu esqueci o nome. Naquela promoção. De? Ai, eu esqueci de ver Buds. Ah, é uma promoção lá de um loja mais curiosa. Não fala, não fala. Eles estão falando de hoje. Vai, ele. Desculpa. Quantos dimas? Gente. Gente, a gente está aqui no closet. A gente está no closet. Olha só. Aqui não tem nada porque eles não guardam roupa. Eu dei 60% de desconto. Tem que pagar quanto? Quê? Você tem que comprar a Dima. E quanto que é o Dima? Não, você não compra a loja toda. Você compra as vistas de loja. Quanto que está o Dima? Quantos dimas? Não sei. Fala qual que é o valor de preso. 300 dimas? A primeira que eu fiz foi de 100 diamantes. Ela fica recarregou. Tão maluco. Eu gostei da mesa toda. Tô pesada toda. Tão maluco aqui com a minha mãe. A gente só está em casa. É verdade. Gente, se eles... Se eles forem no banheiro... Eles vão vir para cá. É, a gente tem que se esconder aqui. Se eles forem no banheiro, a gente tem que se esconder, né? Aonde? A gente tem que se esconder aqui atrás da porta, assim.. Assim, vai ficar assim, ó. É. Vem assim. Vamos jogar bota mobiliária? Ah, não. Eu não gosto. É tão legal. Não sabe, precisa de falar um negócio. Lembra que as coisas que eu estou dando lá igual? Dois contratos de matemática comigo. Você me ajudou em ter uma prova. Foi péssimo. Mas o que você leu? O que caiu nela? Galera, eu estou falando sobre prova. O que eu estou falando mesmo? Equação, essas coisas. Eu não sabia fazer as equações, mas as citadas não eram iguais. Na parte de diminuição, você diminuiu? Eu não fiz certinho. Fazer uma ou quanto o resultado é igual? Meu Deus. Você não usou de muita nota? Quanto? Eu precisava tirar de cima de 80. Meu Deus. Eu acho que eu tirei no máximo 40. Quanto é isso? No máximo 40. Ela diz que 40 ou 40 quer dizer 4. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Ela disse que... Ela tirou 4. O Breno estava estudo. Mas eu não gosto de boçana. Já faço não. Tudo bem, já estou no novo. Mas a prova de geografia foi muito bem. César isso também. Em vez de matemática, tem que estar acima de 80. E o Breno estudou com a Ju Matemática outro dia lá em casa e ela tinha 40. E eu não sei se você não me enganou nada. Tem pergunta que eu tenho que fazer. Eu não sei se você não me enganou nada. Agora conta aí. Chuta. Não sei, escola? Chuta? Escola? Escola? É. O que que tem escola? Não, a medida é de escola. É quase que eu dei uma advertência. Eu já não dei um esse ano. Não, não, não. Não, não, eu já não dei não. Mas eu já tenho uma advertência. Fala, quem que tá fez? Deixa eu não tomar advertência. Nem ano passado. Cara, eu tava muito irritada. Tipo, tava todo mundo quieto, supiando, aí eu falava, ficou perturbando, aí eu comecei a irritar. Para! Aí a professora me tirou de sal. De muito sal. Gente, galera, a gente vem pra cá. Gente, esse daqui é o banheiro do quarto que a gente consegue falar, né? Isso aí, é o que a gente consegue falar. Galera, olha só o que a Ju falou. Que ela levou uma advertência porque o amigo dela tava perturbando ela e ela gritou e o professor tirou ela de sala. Galera, como que eu não tô sabendo disso? A minha mãe não deve ter me contado porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco mais brava do que minha mãe com esses negócios da Ju. Vamos voltar lá pra gente continuar escutando porque, tipo assim, são coisas novas, né? São coisas que a gente não sabia. Vamos embora. São coisas que a gente não sabia. Vamos lá. Meu nome é que tu não sabe também. A pessoa tinha uma foto do meu condenador com efeito, com a cara com efeito, com todo o grupo da escola. Aí ele deu o despojo. Não, mas ele viu. Ele perdeu 20 pontos na prova. O que são dois? É. Se ele tirar 60, ele falou com 40. Tirar 100, ele falou com 80. Tá maluco. Ele passou a suspenso, tá? Fala aí. Fala aí, e seus crushes? Não tem crushes, não. Para de pisar na parede. Boa, boa, suja mais a parede Enfim, e seus crush? E aquelas garotificadoras em cima de você, Breano? Não tem ninguém que dê em cima de mim Então, eu consegui escutar Que a Ju, pelo jeito, ela não Ela não falou nada de crush, mas o Breno Falou que ela não tem alguma coisa assim Não sei E seus amiguinhos da escola? E que tem? Como é que eles estão? Então bate nos... Isaac? Bem, você vai comer... Ah, não fala O... Como é que é o nome do... O outro Arthur? O Bairro também Ahn... Tô cansado Então é isso, né? É É, crushes, né? Não, não tem ninguém Pela parede? É, eu escutei vários chutes Vários chutes na parede E a cama tá quebrada É, a cama tá quebrada por isso, né? Vocês ficam de cabeça pra baixo na cama E que negócio é esse de recuperação? É, Ju Que negócio é esse, Ju? Ju, se você ficar de recuperação em matemática Você sabe que meu pai Ele vai te dar uma porrada Que ele sabe mesmo Ele não vai te dar uma porrada, não Eu tô trolando o Breno, é mentira É mentira? Eu tô trolando o Breno, é Mentira? Olha, Ju Tá trolando... O garoto foi lá em casa Fez todo o papel do seu professor Você tá trolando ele Pra ele ficar preocupado Caraca, cara Rafa de cabeça pra baixo Os olhos dela É uma estranha de cabeça pra baixo E o seu também, né? É, bem estranha E olha só Ju Você falou que com essa Uma advertência Não É mentira Ela tá trolando o Breno Para Você tá trolando todo esse tempo? É mentira Ela tá enganando a gente Fala a verdade É verdade É verdade E o lance das coisas? Que a Breno Branco não tem, Breno Ele tem sim Ele tem sim É a Aline Tem Aline na minha escola? Ah, revelamos o nome Revelamos Aline Matos Faz o coração quadril aí Aline Matos? É a prima da minha mãe? Isso Não, é... É Bianca... Bianca Santos Não tem Bianca Não tem Bianca na minha sala Faz o coração Ele é a cabecinha do Breno Faz aí Faz aí Faz o coração Ele é a Bianca E a Ju? A Ju não falou nada, né? É... É... Gente, eu não tenho nada Para falar Hum... Eu não sei Por que a gente quebrou Debaixo? Gente, olha isso Mas agora fala para a gente Como vocês quebraram a cama É, quem quebrou Como é que foi? Ó, a Ju só dorme aí E a Manu também Não, porque quando eu vou sentar A cama quebra Não Não, não Não, não Vai, mostra, vai Mostra Como é que ela senta, vai Sério? Sério? É mentira É verdade É verdade É verdade Ela tá com vergonha É sério, Ju? É mentira É mentira Olha isso Olha isso Ela quebrou todas as cadeiras Tá triturada É mentira A cama tá triturada Enfim, deu certo, né Rafa? Deu certo, nós conseguimos descobrir algumas coisas Não sei se a gente tava falando a verdade Ou mentindo, né? A gente só vai descobrir daqui a alguns meses Quando vierem as provas Melhor falar com a sua mãe pra ir no colégio E vier a reunião dos pais Reunião dos pais Aí eu quero ver Se ficar de um coração Se você gostou, não faz o que, amor? Faz o que? Deixa um like Muito like, gente 80 mil likes, galera Capricha no like Deixar muito like 80 mil likes As pessoas estão embora Mas eles ainda vão gravar com a gente outros vídeos Vai, vamos Se vocês gostaram, faz o que, amor? Deixa muito like Se inscreve no canal Vem fazer parte da nossa galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau